Uma das avenidas mais movimentadas da Zona Leste de Teresina está com um trecho praticamente intrafegável. É a Dom Severino, que está com parte do asfalto totalmente esburacado. Risco grande para os motoristas. Os motoristas que passam pelo trecho precisam demonstrar habilidade para não cair em um dos buracos da via. Até mesmo os carros maiores enfrentam dificuldades para passar pelo local. Muito difícil. Isso pode causar acidente grave, principalmente as motos que ficam desviando do teu carro para não bater pelo lado direito e você não vê. A avenida está destruída, cheia de buraco e quando chove, que a gente não enxerga o buraco, termina caindo dentro, só acaba com o carro mesmo. A maior parte dos buracos na avenida Dom Severino está localizada entre as ruas Granada e Epaminondas Carvalho. O trecho é bastante utilizado por quem segue em direção a bairros da Zona Leste, como Horto e Morada do Sol. Em dias chuvosos, a situação fica ainda pior, potencializando os riscos. Quem passa de bicicleta pelo trecho também reclama do problema. Estou com cinco anos que trabalham para cá, é essa mesma coisa. E principalmente quando chove aqui, não tem nem como passar. Qual é o risco de sofrer um acidente aqui? E durante a noite, a situação por aqui fica ainda mais complicada. Com a luminosidade reduzida, muitos motoristas não enxergam os buracos e acabam surpreendidos. Uma realidade que já trouxe prejuízos para muita gente. Quem trabalha ou estuda nas proximidades diz que os acidentes são comuns no trecho. E que mesmo com as reclamações registradas, a situação ainda não foi resolvida. Faz tempo que isso já era para ser ajeitado e ninguém conserta, ninguém toma uma iniciativa e está do mesmo jeito. É um perigo constante aqui que a gente pede uma ajuda aí aos governantes para poder melhorar esse acesso para nós aqui, que passa aqui diariamente. Enquanto o problema não é resolvido, as reclamações continuam. Está horrível, viu? Está provocando muito. A Saad Leste informou que um trecho de 100 metros da avenida precisa ser interditado para que o asfalto seja refeito. Porque só o tapa-buraco já não vai mais resolver o problema mostrado na reportagem. E que o projeto já está sendo elaborado para ser encaminhado ao prefeito.